Deus que faça a obra, irmão Que me perdoe no ar Fala, Raimundo Te vergonha de te entregar O morre, mas não dá pra morrer Tá em fase do teu olhar O sol se vai por um fio Fim de tarde, teus olhos veus Deu os céus pra comer Na verdade, amor, que sinto Deu o teu olhar O morre, mas não dá pra morrer O morre, mas não dá pra morrer Tá em fase do teu olhar O sol se vai por um fio Fim de tarde, duas horas meias E os teus pra comer Fim de tarde, duas horas meias Falando por si Fim de tarde Fim de tarde Fim de tarde Fim de tarde O que é isso? A imagem do teu olhar E o sol se vai Como um fio Bendita a vida dos olhos meus E os teus pra colorir A verdade na mão Me sinto vestir Sou tua voz Através da coxa do imor Sou sua tua voz Através da coxa do imor Quando choras De saudade Quando choras De saudade Quando choras De saudade Não choras De saudade De saudade De saudade De saudade De saudade De saudade Quando choras De saudade 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 Obrigado.